Fala galera, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo pro canal e hoje a gente vai fazer uma receita de creme cheddar pra hamburgueria, pra você que tem um restaurante, sabe aquele cheddar cremoso que as hamburgueria usa, aquele assim ó, que tem aquele gosto muito bom? A gente vai fazer hoje, então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal se você quer mais vídeos assim, então bora, porque essa receitinha tá top! Pessoal, e pra gente fazer essa receita a gente vai precisar de bem poucos ingredientes, tá? O que a gente vai utilizar galera? A gente vai utilizar um creme base que se chama bechamel, tá? Que é muito utilizado pra fazer esse creme cheddar aí pro hamburgueria, que a base dele é trigo, farinha de trigo, tá? E manteiga, aqui no caso a gente vai estar utilizando margarina, a gente vai utilizar uma colher e um fuê também, se você tiver um mixer, você pode estar fazendo também que fica bem bacana, e a gente vai utilizar o nosso creme cheddar, tá? A dica que eu dou pra vocês é você utilizar um creme cheddar de qualidade, quanto melhor o teu creme cheddar, tanto na cor e sabor, mais gostoso vai ficar o seu cheddar, tá? Você também pode estar utilizando um queijo mussarela, você pode estar colocando porque ela vai dar mais cremosidade, sabe aquele que puxa? Então o mussarela vai fazer isso, como a gente não quer chegar nesse nível, a gente vai fazer apenas um creme cheddar cremoso e gostoso, saboroso, com uma cor muito bonita, vocês vão ver. Você também pode estar fazendo com as fatias de queijo cheddar mesmo, tá? Só que ela demora um pouco mais pra derreter, então às vezes é bacana você utilizar um mixer ou um processador pra estar fazendo, por isso que se você quiser fazer mais rápido um creme cheddar mesmo, cremoso, vai ficar mais rápido pra você e você vai atingir aquilo que você precisa. Então bora começar essa receita que a gente não tá perdendo tempo aqui. Pessoal, vamos começar aqui colocando em uma panela grande no recipiente, tá? A gente vai colocar ao fogo e pra essa receita, como eu não quero fazer uma quantidade tão grande assim, eu vou estar utilizando duas colheres de manteiga, né, no nosso caso margarina e duas colheres de farinha de trigo. Se você for fazer maior quantidade pra restaurante, pra sua burgueria, você pode estar dobrando essa receita aí conforme a quantidade que você precisa, tá? Então a gente vai estar utilizando duas colheres de manteiga, duas colheres de farinha de trigo e aqui a gente tem 250 gramas de queijo cheddar, tá? A gente também vai estar utilizando sal, mas é apenas para finalizar ali, pra dar o tempero. Então eu vou estar utilizando aqui ó, uma colher de margarina, mais uma colher. Vamos ligar no fogo baixo, tá pessoal? Também é importante a gente evitar dessa receita queimar. Antes que eu me esqueça, quase que eu me esqueço aqui, a gente também vai utilizar 300 ml de leite, tá? Quase que eu esqueci aqui, então a gente vai estar colocando aqui os 300 ml de leite, tá? Além dessa receita ser uma receita muito boa, que fica muito gostosa e saborosa, além disso a gente também tem uma receita que rende muito. Vocês vão ver a quantidade que vai render de cheddar dessa receita, galera. Pessoal, coloquei agora em fogo médio aqui e depois de derreter a manteiga, a gente vai adicionar as duas colheres de farinha de trigo, tá? Então agora a gente vai mexendo ó, tá vendo como ficou uma pastinha bem firme? É isso que a gente quer ó, a gente vai misturar bem aqui agora ó, tá vendo que ela ficou uma pasta mesmo ó, que desgruda até da panela? Então é isso que a gente precisava chegar nesse ponto aqui, tá? Com a farinha de trigo, que daí a gente vai adicionando o leite aos poucos e vai mexendo, tá? E essa parte também é bem importante, que se você colocar muito depressa o leite, pode estar acontecendo de empelotar a receita. Então eu recomendo que você coloque aos poucos o leite, pra evitar de empelotar, tá? A menos se você tiver um mixer aí, daí não tem problema nenhum. Então eu vou estar colocando aqui o leite ó, vou adicionar aos poucos, agora você pode estar abaixando o fogo até e vai mexendo galera, vai colocando o leite e vai mexendo até ele virar uma pasta um pouco mais líquida né? E assim ficou pronto. Olha só como que ele já tá numa textura de um parecida com o cheddar né? Então aqui a gente já consegue tá adicionando o nosso cheddar cremoso tá? Eu já vou colocar aqui o cheddar, se precisar colocar mais leite, daí você pode estar controlando tá? Se você quiser algo mais cremoso, ou se você quiser um cheddar mais líquido, ou até mais firme, daí você controla no cheddar, beleza galera? Mas olha o ponto que já tá, tá um pontinho bem bacana mesmo. Pessoal, já vou colocar aqui o nosso cheddar tá? Já vou estar adicionando aqui, vou até colocar um pouquinho mais de leite aqui pra evitar de queimar tá? Porque ela tá já naquele pontinho. E agora a gente vai adicionando o cheddar também, pode ser aos poucos, ou você pode colocar de uma vez só tá? Daí vai da forma que você quiser colocar. Eu vou estar colocando só mais um pouquinho de leite aqui pra ela não queimar mesmo tá? Que vai evaporar um pouco o leite. Então aqui eu vou dar uma mexida, olha só o cheddar já apareceu ali ó. E agora eu vou estar colocando o restante do cheddar tá? Pessoal, o nosso cheddar já está quase no ponto. Agora eu vou adicionar duas colheres de sal tá? Eu vou colocar uma e a gente testa, daqui a pouco eu coloco mais uma. E olha galera, olha como que tá a cremosidade desse cheddar. E lembrando tá? Quando você terminar de fazer ele, eu já recomendo que você desliga a panela. O meu cheddar já está no ponto, então eu já vou desligar a panela tá? Porque senão ele vai secar muito tá? Tem que lembrar que a textura que ele está aqui agora, se você esfriar ele, ele vai endurecer tá? Então se você quer um cheddar que fique um pouco mais líquido assim, eu recomendo que você deixe ele mais líquido mesmo. Porque se você deixar ele na textura que tá aqui o meu, quando eu deixar ele na geladeira, ele vai endurecer. Isso é fato. Então você tem que estar sempre aquecendo, ou deixar ele aquecido, ou ir mexendo sempre pra evitar de ele endurecer. Galera, ele tá quase no ponto. Eu vou colocar aqui ó, só mais meia colherzinha de sal e vai ficar perfeito. Não precisa mais que isso, tá? Pessoal, olha a textura que tá esse cheddar aqui. Vocês não conseguem ter noção de quão lindo tá esse cheddar, galera. Imagine você colocar isso aqui no hambúrguer, numa batata frita. Meu amigo, seus clientes não vão querer mais sair do seu negócio. Isso aqui num churrasco de família faz sucesso. Uma noite de nachos. Isso aqui é sucesso garantido, galera. Não tem erro. E pessoal, já tá pronta a nossa receita de cheddar cremoso. E olha só a textura que esse cheddar ficou, galera. Então com 250 gramas a gente conseguiu render aqui ó, quase meia panela de cheddar. Isso aqui rende muito essa receita. Se você quiser, você pode até fazer mais quantidade, tá? Você coloca aqui um outro cheddar também. Dá a diferença, fica muito legal. Recomendo que você coloque um cheddar de qualidade aqui. Que seus clientes, cara, nem vão reparar que esse cheddar aqui, ele foi preparado ali com bechamel, né? A base. Porque fica muito gostoso mesmo. Pessoal, finalizei aqui a receita. Coloquei aqui nesse boa aqui, branquinho, pra mostrar pra vocês. E cara, sério mesmo, galera. Ficou muito, muito boa. Ficou perfeita essa receita. Ficou, ó, cremosa, sabe? Não ficou aquele cheddar ralo. Não ficou aquele cheddar com gosto de amido. Ficou um cheddar muito gostoso mesmo, tá? Eu super faria aqui na minha hamburgueria. Seja onde for, no restaurante, galera. Isso aqui dá muito certo mesmo, tá? E ficou uma receita top. Se você quiser deixar ela assim, ó, mais bonita ainda, você passa num mixer, num processador. Que ela fica muito bonita mesmo, tá? Eu recomendo que vocês coloquem um cheddar de qualidade. Que daí vai ficar, ó, 100%. Galera, então é isso. Vou finalizar o vídeo com vocês, galera. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mostrei pra vocês aí essa receita. Muito top mesmo. E não é difícil de fazer. Eu achei bem prática mesmo. Se você gostou dessa receita, já deixa o seu like. Se inscreve no canal também, tá? Aqui no link da descrição tem as nossas planilhas de precificação pra restaurante. Tem o nosso treinamento completo também. Então dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que pode ajudar muito você. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijo pra vocês e tchau! 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 Tchau!